Blog do Carlinhos, estamos aqui na Avenida Rio Branco Vai ser inaugurada em poucos dias a Clínica Biocentro E aqui vamos bater um papinho com os idealizadores Com o Dr. L, Dr. Evandro, Dr. Everardo, Dr. Manuel Para falar um pouco sobre esse empreendimento que está chegando em Pedreira Fala um pouco sobre esse empreendimento aqui, Dr. Evandro Carlinhos, primeiramente uma satisfação Sabe da sua audiência aqui, retumbante, comente muito sucesso Obrigado E nós somos uma rede, Dr. Everardo, nós há alguns anos, há 4 anos atrás Realizamos em Presidente Dutra a primeira biocentro, Clínica Biocentro Com o intuito realmente de trazer e de oferecer uma medicina de qualidade A gente tem essa concepção de que não existem fronteiras para boa medicina A gente pode fazer a medicina lá no Sírio-Libandês, onde a Everardo tem essa residência Lá na França, a gente tem especialização, lá em qualquer lugar Se você atender com humanização, se você colocar em prática aquele seu conhecimento técnico Com respeito ao paciente, você faz a medicina de qualidade E há uns poucos nós fomos convidando os colegas médicos e especialistas para atenderem conosco Lá em Presidente Dutra E aqui os especialistas também tiveram um bom retorno A gente tem uma clínica em muitas especialidades Além da radiologia, que é o nosso carro-chefe E o Dr. Everardo são os radiologistas A gente vai ter aqui na Biocentro Raio-x digital, monografia digital, tomografia computadorizada Mas além dos métodos de imagem, ultrassonografia A gente vai ter vários especialistas aqui atendendo conosco também Desde clínico gerais, dermatologista, ginecologista, endocrinologista, ortopedista Então é uma forma bastante diferenciada e muito boa, diversificada por colegas especialistas Para que a população de Pedreiras e região possa encontrar em um só lugar Todas as soluções em saúde que a gente está procurando Esse é o nosso intuito Então já estamos em Presidente Dutra Inauguramos a nossa unidade em Barra do Coda Há algum tempo atrás também Graças a Deus com uma boa resposta Estamos iniciando a terceira unidade própria com a marca Biocentro Aqui em Pedreiras Mas fora isso, temos parcerias também em outras cidades do interior do Maranhão Chapadinha está no nosso para São Francisco Terceirizado na radiologia Para acabar, temos parceria com a clínica Doutor Paulo Clínica Cuidar Com a clínica Doutor Maurício E agora nosso mais novo empreendimento aqui em Pedreiras Com marca própria Biocentro também Estamos iniciando agora, aprendendo essa próxima semana Doutor Everardo Eu estou ouvindo aqui a clínica Uma estrutura muito boa, grande Eu não conhecia esse prédio, né? Conta a história um pouquinho dele aqui Já existia o prédio Mas não nesse aspecto A gente deu uma reformada boa, deu uma alterada grande no prédio aqui Justamente para receber o melhor possível nossos pacientes Seus telespectadores, o pessoal de Pedreiras De toda a região que a gente sabe que é muito grande E muito carente de uma assistência mais especializada em saúde Então o nosso objetivo é justamente esse É trazer para Pedreiras o que você encontra em Teresina O que você encontra em São Luís E isso também vai minimizar esse desgaste das viagens Das grandes deslocamentos Que são sempre estressantes para o paciente Então a gente está trazendo a medicina De mais qualidade possível Com grandes especialistas Grandes homens como o doutor Robert Val O doutor Manuel vai atender com a gente também Que é dermatologista O doutor Robert Valdez Que é muito conhecido Vai estar atendendo aqui com a gente Vamos ter colegas de cirurgião vascular Urologista Neurologista Então a gente vai tentar resolver ao máximo Os problemas de saúde Dentro da clínica Dentro do município Algumas coisas, claro, vão ficar ainda pendentes Porque só se consegue resolver em centros realmente maiores Às vezes tem interesse em se consegue resolver Mas o objetivo é isso Dar fluxo, dar vazão Dar resolutividade O máximo possível Que a gente conseguir E dar também comodidade Para o nosso paciente Para o nosso cliente Aqui na região Certo, então parabéns Sucesso aqui do empreendimento aqui Pedreiras E convido a população para estar aqui Para conhecer A partir de quando vai estar aberto A partir dessa semana A gente já começa o ajudamento das consultas Então a clínica efetivamente Com fluxo normal A partir de março Com o PNU Mas nessa semana Já começam os agendamentos Para agendamentos E as primeiras consultas No final de semana Então sim A partir de segunda-feira Pode vir aqui Conheça a população de Pedreiras De população da região Venha conhecer o ambiente Venha conhecer as nossas instalações Venha tomar conhecimento Das especialidades Que nós temos disponíveis aqui Na BIOCentro Pedreiras E eu tenho certeza Que você não vai ser decepcionado Com esse grande centro de saúde Que ele está trazendo para cá Tudo feito com muito carinho E muita atenção Para dar o melhor Para a população de Pedreiras E região Tá certo Bem localizada Avenida Rio Branco Sucesso